Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pereira Trader, segundo do dia hoje, tá? Pra quem não sabe, eu tô postando um vídeo agora de manhã e um vídeo à tarde. De manhã, e quando eu finalizo as operações, a garopa do dia, eu já posto, mostrando como que foi as operações e tudo mais. E agora na operação tiro certo, eu faço a minha entrada, e depois que eu faço a minha entrada, eu venho aqui e falo como que foi as operações do dia, de manhã e tal, e a gente vai conversando aqui, batendo papo, que aqui é mais tranquilo, que demora bastante, né? Pode ser que demore aí 15 minutos, 5 minutos, ou até meia hora, uma hora, duas horas, enfim. Porque o alvo é um pouquinho longo, é 350, 400 pontos, né? Às vezes, o índice sabe como que é, né? Às vezes o índice, em 1 minuto ou 30 segundos, ele vai lá e bate no alvo, né? Ele é soberano, tá? Eu tô numa região difícil aqui, viu, pessoal? Uma região difícil na venda, só que faz parte da minha estratégia. Ó, tem esse fundo aqui, ó. Tem esse fundo aqui, ele bateu no fundo e voltou. Porém, a tendência está forte pra baixo aí, tá? No momento. Forte assim. Ó, ele fez esse topo, depois fez esse topo mais baixo. Esse topo mais baixo aí, deixa eu pegar aqui o... O point fix. Esse point fix é legal, vou trabalhar com ele, viu? Pronto. Ó, topo, tá vendo aí? Tá vendo? Topo mais baixo. Topo mais baixo. Topo bem mais baixo, tá? Então, é fortemente a tendência de baixa. O problema aqui é que a gente tá nessa região de fundo aqui, tá? Nessa região de fundo aqui. Mas tem uma outra região aqui que o preço pode buscar com facilidade, tá? Com facilidade. E uma probabilidade de chegar... Opa, desenhei meio torto, ele tá meio bêbado, parece. Com probabilidade de chegar até essa região aqui, por causa deste fundo que tá atrás de mim, que vocês não estão vendo, mas eu já vou mostrar. Pera aí. Pronto. Esse fundo aqui, tá? Esse fundo aqui, então ele pode buscar essa região também, beleza? Nesse momento a gente tá com um pequeno loss ali de R$30,00. Deixa rolar, deixa rolar. Então, pessoal, o que eu queria falar pra vocês? Agora, pra quem não sabe também, a gente tá operando aí as duas estratégias. Garopa do dia e a tiro certo. A tiro certo eu não passei as coordenadas ainda, os dados, a entrada e saída pra vocês não. Mas a garopa do dia tá tudo explicadinho. Na descrição do vídeo aqui tem também o link pra estratégia, quem quiser operar. A garopa do dia já deu entrada, já deu bom, deu R$100,00 lá. Já coloquei na planilha aqui, tá? R$100,00 do dia de hoje. Ontem deu bom também nas duas. E hoje deu aqui R$100,00 na primeira entrada da garopa, tá? Então a gente vai aguardar aí pra ver se no tiro certo vai dar bom também. E ver com o que a gente vai seguir a semana aí, né? Hoje, quarta-feira, dia 15, 10 e 25. Aguardar um pouquinho aí. Tô com fome já, viu? Apesar de estar cedo, já tá batendo a fome aqui. Mas enfim, acho que eu vou dar um pause aqui. Como essa operação é mais tranquila, pessoal, dá pra ficar sossegado, dá pra deixar rolando aqui, dá pra tomar uma água, tomar um café, ficar tranquilo aí enquanto vai rodando, tá? E isso que é importantíssimo. Por quê? Porque isso aqui é uma operação por dia, por estratégia, tá? Então a gente coloca a operação ali e pronto. Se deu gain, vai ótimo. Se deu loss, paciência. Mas é aquilo que está definido, tá? Inclusive, pessoal, no final de semana eu vou fazer um vídeo aí a respeito de proteção. A proteção do seu capital e proteção psicológica, pra você não errar, tá? Explicar umas configurações que vocês podem fazer aí e tal. E provavelmente eu vou fazer comigo aqui também, vou deixar prontinho, certinho, bonitinho, pra vocês verem como funciona e vou começar a utilizar essa proteção também. Por quê? Porque quando a gente define um objetivo, a gente tem que ir até o final nesse objetivo. Senão não é um objetivo válido, né? Concordam? Mas beleza, pessoal. Agora tá com menos R$10,00, menos R$8,00 por enquanto. Como pode demorar bastante, assim como eu falei pra vocês, o stop, o gain é longo, o stop não tão longo também, mas é longo. Então vou aguardar um pouquinho, assim que tiver uma definição aqui, a gente volta. Enquanto isso eu vou lá tomar uma água, comer alguma coisa, tá? Já voltamos. Prontinho, pessoal. Já comi uma bolachinha, tomei um suquinho, voltei aqui. Olha a operação que bonita que tá, ó. Já tá aí praticamente no nosso gain. Vou deixar rolando um pouquinho aqui com vocês. Vou até aumentar um pouquinho a tela. Aumentar um tiquinho a tela aqui pra... Pra acompanhar, irmãos. Olha só, bateu nessa região aqui com tudo e subiu. Mas agora ele perdeu esse fundo aqui que eu falei pra vocês, pessoal. Perdeu o fundo, ó. Como perdeu esse fundo, a probabilidade é descer bonito aí, viu? Eu poderia até descer mais essa ordem de R$80,00 abaixo, mas como eu comecei na estratégia ontem, eu vou respeitar bem e não vou tentar buscar mais pontos, não. Mas essa é uma possibilidade, tá? Depois que pega um contrato, a gente segura o segundo contrato por mais tempo e vai acompanhando aí, vai acompanhando aí, tá? Vai acompanhando até onde dá. E vai tentando conseguir mais grana aí. Porém, como eu falei, comecei ontem a estratégia, então vou fazer um caixa primeiro, tá? Ver se consegue ganhar alguns dias aí. Depois que ganhar alguns dias, aí sim. Aí a gente dá essa sequência, beleza? A gente tenta ganhar um pouquinho mais, beleza? Deixa rodando o vídeo aí. Pô, é verdade, não vou dar pausa mais não. Vou deixar rodando aqui. Pelo menos a gente acompanha aí em tempo real. Que não é real, né? Que não é ao vivo. É em tempo real, mas não é ao vivo. Enfim, espero que vocês tenham tido aí, estejam tendo aí uma semana muito boa também, viu? Porque Bolsa de Valores, eu acredito que o máximo é psicológico, a maior parte é psicológico. E se a gente tem uma semana boa, a gente consegue operar bem, tá? E pra gente operar bem, a gente tem que estar com a cabeça tranquila. Tem que ter uma semana boa, obviamente. Tá? Então, pessoal, quando vocês estiverem com algum problema, tiver muita coisa pra fazer, tiver compromisso, evite operar, tá? Evite. Não opere não, tá? Fique tranquilo e tudo mais. E outra coisa pra aprimorar aí a cabeça, que eu bato muito nessa tecla, né, pessoal? De a gente cuidar bastante do psicológico da gente. Porque quando a gente não tem um psicológico aguçado, trabalhado, a gente faz besteira demais, pessoal. Nossa, besteira demais. Então, quando a gente tiver o objetivo, vão até o final do objetivo, vão ter calma, vão ter cautela. Olha lá que bonito, ó. Tá indo pro nosso game. Tá indo pro nosso game. Vamos ver se vai bater. Foi bem pertinho, tá? Como eu disse no vídeo anterior, a gente tem que ser frio aí, que nem... Frio calculista, né? Frio aí como se vivêssemos na Era do Gelo. Tá? E é assim, não. É assim mesmo. A gente tem que ser bem frio pra aguentar as operações. Antigamente eu não aguentava, não, viu? Antigamente eu não aguentava, não. E me contem aí nos comentários aí o que vocês acham, se vocês têm esses problemas psicológicos também, se vocês querem que eu fale mais sobre isso. A respeito de... Justamente das perdas, né? Porque machuca demais, cara. Quando a gente tá na Bolsa de Valores, aí a gente tem algumas perdas. Nossa, dói muito. Dói muito. E a gente, pra voltar a operar, meu Deus, é um sacrifício. Olha lá. Vamos ver se vai bater. Parece que vai bater no nosso objetivo, no primeiro objetivo ali. Batendo no primeiro objetivo, o nosso preço já vai pro... Já vai pro gain na... Na segunda... Na segunda ordem também, tá? Vamos ver? Vai bem em cima. Só faltava não bater e voltar tudo. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Vamos ver? Mais um pouquinho e só pronto. Já foi. E agora vai correr no nosso stop pro gain. Ver se a gente consegue pegar pelo menos um pouquinho mais ali, tá vendo? Olha que interessante que é. Conseguindo acompanhar. Ó, o stop. Opa, não tem problema. Pegou um pouquinho menos que os 400, mas deu 236. Um pouquinho mais que ontem, tá? Deu 136 nessa operação. Vou marcar aqui, então. 136 pilas. 136 pilas. Segundo dia, pessoal. Deixa eu salvar aqui a operação. Beleza? Segundo dia de operação aqui na garopa do dia e no tiro certo. Eu falei pra vocês, garopa do dia. Eu já passei todas as coordenadas. Tem aqui na descrição. Beleza? E o tiro certo é uma estratégia nova minha que eu tô testando pela primeira vez agora, assim como a sequência é grande. Na conta real, já testei... Já testei... Em simulador. Já fiz backtest aí vários e vários meses. Já fiz aí a minha parte, tá? Nessa questão aí, sem ser na conta real, tá? Fiz todos os testes. E agora ela tá aí na realidade, no tete a tete, no dia a dia. Vamos ver. E como eu falei, eu não vou passar pra ninguém agora, porque é complicado. Quando a gente passa uma operação, uma estratégia nova pras pessoas, muita gente acaba criticando, falando mal, falando besteira, e não é legal, não é legal, tá? Aí acaba desanimando a gente, atrapalha o psicológico. Não, eu quero estar aqui pleno. Quero estar pleno aqui. Lindo de bonito, como diz o outro. Quero estar pleno aqui, porque eu tenho a cabeça fresca pra poder operar. Porque eu já me lasquei muito na bolsa e não quero me lascar mais e não quero que vocês se lasquem também. Por isso que eu tento passar o melhor aqui, tá? Pessoal, vou falar uma outra coisa que eu esqueci ontem, tá? Na verdade, foi um erro meu, tá? O capital inicial aqui pra essas operações não é R$2.200, é R$2.400, porque o loss aqui do tiro certo também é R$120, tá? Eu fiz uma besteira lá, errei e tal. Então eu corrigi. Então são R$2.400 pra operar essa estratégia aí, pelo menos, tá? R$1.200 pra cada uma. Beleza? Fiz essa correçãozinha aqui, dei uma ajeitadinha. Enfim, não vai alterar muita coisa não. É só pra vocês ficarem cientes e pra que não venha nenhum hater aqui me cobrar e falar que... Enfim, deixa eu dar lá. Bom, pessoal, acho que não tem mais o que falar por hoje. Deu bom de novo. Graças a Deus, tudo certo. Tô preparando um vídeo bacana pra sábado aí pra falar sobre gerenciamento, controle de risco e que o psicológico não atrapalhe ninguém. Deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês querem mais algo sobre isso, sobre psicológico, sobre problemas que a gente vem a ter no trade. e como que tá sendo a semana de vocês aí. Beleza, pessoal? Grande abraço. Tamo junto aí. Fiquem com Deus. Uma ótima noite pra vocês e um ótimo restinho de semana. Valeu. Beijo. Cadê o botão? Achei. Fui.